Para a maioria dos seres humanos, a sua genialidade brilha somente de vez em quando. Será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro, eu poderia lhe contar um segredo, mas estou sendo filmado. Existem três formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Então, eles se tornam esses grandes jogadores que são. Eles estão até mesmo decidindo mentalmente como a outra pessoa deveria agir. Quando eu senti uma verdadeira sensação de alegria, em que ocorreu, eu acho uma pequena mudança na minha experiência. Ou, pelo menos, um tipo diferente de experiência. Isso tem sido o que os esportistas talvez chamem de... Fluidez. Fluidez, claro, sim. E esse pode até ser uma expressão ultrapassada, mas ao menos existe uma experiência na qual, momentaneamente, você sente um pouquinho, assim, a sua influência está indo além do que o seu esporte está. Veja, você pode estar fluindo e lançar aquela... Como você chama aquilo? Qual delas? A pera. A bola de rugby, sim. Não é uma bola. Sim, sim, é uma bola, sim. Mas não é redonda. Não, ainda assim é uma bola. Ainda assim é uma bola. Ok. Quando você está fluindo e você a lança perfeitamente bem, e eu estou do outro lado e abro minhas mãos, ou as mãos estão com manteiga e ela desliza, está fluindo, não funciona, não é? Você pode estar fluindo perfeitamente, mas é um esporte coletivo. Todo mundo precisa fluir. Podem ter existido situações em que todos estavam, boom, no mesmo momento, certo? Então, por que isso está acontecendo apenas de vez em quando? Porque, para a maioria dos seres humanos, sua genialidade brilha somente de vez em quando? Suponha, o Sol, que é uma fonte viva de energia para todos nós, é a única fonte de energia para este planeta. Se o Sol nascesse de vez em quando, e não todos os dias, o que seria da vida? Neste momento, é isso que acontece até mesmo com o indivíduo. Todos os dias, talvez os ingleses não concordem comigo, o Sol não aparece todos os dias para eles, mas ele nasce. Ele pode estar envolto pelas nuvens, mas ele está lá o tempo todo. Eu estou dizendo tudo o que é processo de vida aqui. Digamos, como o seu está fluindo, se o seu coração batesse de vez em quando, o que aconteceria com você? Sim, não duraria muito. Sim. Portanto, este de vez em quando você está fluindo é algo que deve acabar? Ah, será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Você deve estar no estado de fluidez que você quer estar, porque quando se trata de desempenho físico no mundo, existem muitos fatores, ok? Há muitos fatores que talvez nem todos estejam em sua percepção. Mas, quando se trata da natureza interior, estar fluindo deve ser a cada momento da sua vida, não é? Absolutamente, sim. Porque existe somente um ingrediente, apenas você? Externamente, veja, existem muitas pessoas na sala. Se esta sala, se esta atmosfera tiver que ser agradável, todas essas pessoas devem cooperar. Do contrário, se ela começar a sair do controle, o que eu faço? Nós podemos lidar com ela, mas, ainda assim, a atmosfera na sala terá acabado. Mas, na minha atmosfera interior, existe somente uma pessoa. Essa pessoa está disposta? Eu pergunto. É uma pessoa que está disposta ou que não está disposta? Você deve torná-la disposta? Isso é tudo? Porque a única e única coisa que você tem é a vida? E o quão maravilhoso você a mantém dentro de si é tudo o que você pode fazer? O restante no mundo, nós faremos alguma coisa? É realmente interessante, porque na minha posição, especificamente, existirão momentos em que é um caos absoluto, você está desempenhando capacidades cada vez mais difíceis e desafiadoras, com todos os tipos de fatores de interferência vindo da equipe adversária. Você faz isso suavemente, de uma maneira fluida e bonita, e então, o árbitro apete e diz, agora você tem um pênalti, e consiste em eu ter que chutar uma bola por entre os postes em um tipo de estilo de golfe. Eu passaria desta versão genial de mim mesmo, para, de repente, algo que eu pratiquei tantas vezes e achava que conhecia tão bem, e mesmo assim, eu passaria do caos e de todos os tipos de complexidades exteriores, para a simplicidade exterior, e tornaria isso tão complexo. Porque, de repente, naquele momento, você passa de uma clareza, como você disse, de uma simplicidade, para uma complexidade absoluta internamente. De repente, se trata sobre o que as pessoas irão pensar se eu falhar, e se Deus me livre, eu desapontar a minha equipe. Se você pensar no que as pessoas vão pensar, a bola só irá na direção das pessoas. Sim, é verdade. Então, eu poderia lhe contar um segredo, mas eu estou sendo filmado. O que fazer? Eu vou lhe falar mesmo assim. Por favor. Mas talvez os opositores também aprendam isso. Tudo bem. Nós daremos um jeito nisso quando chegar a hora. Quando você vai chutar uma bola parada, o que você faz é, você expira com a sua boca aberta. E usa isso de forma que, aproximadamente de 43 a 51 centímetros, mais ou menos, você foca seus olhos lá, naquele espaço vazio, ok? Você pode repetir isso três vezes. Existe algo a mais que é denominado de Akash, que é ativado por causa disso. Com isso, você está naturalmente fluindo. Veja, existem três formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Uma coisa é se tornar somente corpo. Que você não tem mente alguma, apenas corpo. Como... Eu não sei, eu não deveria citar nomes, provavelmente... Existem alguns grandes jogadores no futebol em que, quando você os vê, você pode ver que eles não possuem uma mente. Eles são apenas corpo e eles farão coisas miraculosas que ninguém nunca imaginou que eles pudessem fazer naquele momento, quando eles estão assim. E eles entram naquele estado de fluidez com mais frequência do que os outros, e assim eles se tornam os grandes jogadores que são. Outra maneira é uma mente muito poderosa, a qual visualiza e cria o que quiser. Essa é outra maneira de ser, que é poderosa, mas eu não sei quantas pessoas possuem a disciplina necessária e o foco para fazer isso. Poucos fazem isso. Algumas pessoas que conduzem o jogo têm isso. Elas estão até mesmo decidindo mentalmente como o outro cara deve agir. Muitas vezes vimos isso em raros momentos, particularmente no futebol e também no jogo de críquete. O arremessador decide como o rebatedor deve agir? Sim. Sabe? Eu reconheço isso. É realmente maravilhoso ver isso, porque, como o Satin Tendulkar disse, sabe, ele estava me perguntando uma questão numa conferência, ele disse, Sadguru, você sabe, antes, agora mesmo, esta é a última bola do jogo, e, ou, sabe, eu preciso marcar um 100, ou algo importante precisa acontecer. antes mesmo de eu dar a tacada, eu sei que essa é a bola que o lançador irá arremessar, e eu já estou pronto para aquela rebatida, e essa é a forma que ele irá lançar, e essa é a forma que eu iria acertar. Então, isso é utilizar a mente para fazer com que o cara faça aquilo que você quer, certo? Essa é outra maneira. Outra maneira que eu lhe disse há pouco, é, para não se preocupar, de qualquer maneira, o corpo está bem treinado, a mente está treinada para o jogo, não se enrole com isso durante o jogo, esse preparo do corpo e da mente devem acontecer antes do jogo, ok? Você não vai e treina no campo de jogo. Portanto, existe outro tipo de inteligência chamada de consciência. Consciência é aquela inteligência que está intocada pela sua memória. O corpo está cheio de memória. Ele só está assumindo essa forma por causa da sua memória evolutiva. Memória genética, memória kármica é desse jeito. Por causa da memória, este corpo assumiu essa forma. Por causa da memória, sua mente assumiu uma certa forma. Mas existe outra inteligência que está intocada pela memória, que é fundamental e é a mais poderosa forma de inteligência no universo. Se você tocá-la, seu corpo e sua mente devem estar, de qualquer forma, bem treinados para jogar esse jogo. Do contrário, você não pode jogar. Mas uma vez que você a tocar, você jogará de uma tal maneira que será mágico para outras pessoas. Respostas não virão por meio de ninguém que está à sua volta. Por muitas vezes, certos esportes atingiram esse estágio. Sabendo ou não sabendo, o jogador atinge e ele mesmo fica surpreso. Eu vi isso. Algumas vezes, os jogadores de tênis, eles ficam surpresos. Fui eu que fiz essa jogada? Eles mesmos não conseguem acreditar porque eles entraram naquele espaço? Isso foi, para mim, lindamente explicado. Obrigado, Sadguru. Muitíssimo obrigado por ter feito parte do podcast I Am. E nós não podemos deixar de lhe desejar o melhor com o movimento Planeta Consciente e o movimento Salve o Solo. E certamente nós estaremos com você e lhe daremos apoio. Por 100 dias, reúna todos os esportistas desse país para dizer algo sobre o solo. Nós iremos definitivamente reforçar essa mensagem, com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto